Você sabe o que é um ensaio científico? Qual é a estrutura de um ensaio? Como escrever um ensaio acadêmico? Bom, meu nome é Ivan Claudio Guedes e hoje eu vou responder essas dúvidas que deixaram aqui no meu canal. Meu nome é Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo, orientador de TCC há mais de 10 anos, professor do ensino superior e eu estou aqui para conversar um pouco sobre ensaio acadêmico. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Já são mais de 100 vídeos falando sobre educação, metodologia científica, orientação de TCC e vídeos também de geografia que ajudam muito os meus colegas professores. Muito bem, vamos falar sobre o ensaio científico, o ensaio acadêmico. Bom, e o que é um ensaio científico? O ensaio científico é um gênero textual, assim como vários outros gêneros textuais. Existe a redação, existe a resenha, existe o artigo de opinião, existe o artigo científico, também existe o ensaio. Existe um ensaio literário, existe um ensaio sobre uma qualquer obra, existe o ensaio científico. A função do ensaio científico é discutir e explorar um tema como está aqui. Então, explorar um tema. Esse tema, ele é criado com base na argumentação de vários outros autores. Por isso que essa exposição de ideias, ela tem como base a pesquisa de referências, a pesquisa referencial. Essa pesquisa referencial, ela vai servir para sustentar uma tese, para sustentar uma ideia, para sustentar uma teoria. Então você vai em busca da literatura, você vai em busca de diferentes artigos, e eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre como selecionar os artigos científicos, mas você vai em busca desse referencial para você defender uma tese, um ponto de vista, uma ideia, uma teoria, um método, enfim. Ela tem como grande objetivo também aprofundar a leitura sobre o tema. É muito comum na faculdade os professores pedir um ensaio sobre um determinado tema, ou até mesmo para uma seleção de mestrado, uma seleção de doutorado, em que uma das etapas pode ser a apresentação de um ensaio sobre um determinado tema. Quando você vai construir esse ensaio, você vai construir sempre com base no referencial teórico. Ele é muito semelhante ao estado da arte. Por quê? Porque você precisa construir ali um estado da arte com base em leituras históricas, leituras que deram a base para o seu trabalho. Então, se você pegar, por exemplo, qualquer teoria, qualquer pesquisa, ela tem uma história, ela conta uma história, e você traz também as pesquisas atuais. Então, o que está sendo dito, o que está sendo publicado hoje na literatura a respeito deste tema? Claro, lembrando que no ensaio você vai defender o ponto de vista, a tese, a teoria a respeito desse material. Por que ele é diferente de um artigo científico? Muita gente pergunta, mas ele é parecido com um artigo científico? Não e é. Por que não e é? Ele é pela sua estrutura, por ele trazer a fundamentação teórica, por ele trazer a revisão da literatura ou o estado da arte. Mas por que ele é diferente de um artigo científico? Porque o artigo científico, ele é fruto de uma pesquisa. Então, ele tem método, ele tem técnica, provavelmente você aplicou alguma pesquisa, você aplicou algum trabalho. Eu vou dar um exemplo. O meu mestrado e meu doutorado foi em cima das pesquisas sobre terremotos pré-históricos no interior de São Paulo. Então, todos os artigos que eu tenho publicado são frutos de pesquisas que eu fui desenvolvendo ao longo do meu mestrado, ao longo do meu doutorado. Vamos supor que eu pudesse, então, vamos supor que eu fizesse, então, uma leitura geral de todos esses artigos que eu mesmo publiquei, que outros autores publicaram, mas que defende essa tese de que nós tivemos terremotos pré-históricos no interior do estado de São Paulo. Então, eu vou trazer um ensaio, porque eu não estou trazendo nenhuma pesquisa nova. Eu estou fazendo uma revisão dessa literatura, contando a história e demonstrando com base nos autores em que nós temos marcas de terremoto pré-histórico no estado de São Paulo. Então, diferente do artigo científico que eu publiquei com base em método, com base em pesquisa, com base em aplicação de diferentes teorias, diferentes métodos de investigação na área da geologia, se eu fosse escrever um ensaio sobre isso, eu faria um compilado dos meus próprios artigos e de outros autores, e traria esse referencial teórico apresentando essa argumentação. Isso é diferente do artigo de opinião, porque o artigo de opinião eu dou a minha opinião, é com base na minha opinião, e não com base em referencial teórico, não com base em leituras, não com base em estado da arte. É diferente de um artigo de opinião em que eu falo, por exemplo, sobre economia, previsões da economia, a minha opinião sobre a qualidade da educação no Brasil, artigo de opinião, é outra coisa. Bom, continuando, um pouco aqui de literatura para você acompanhar, esse trecho está aqui no livro Metodologia do Trabalho Científico, de Prada 9 e Freitas, vou deixar o link aqui nas descrições. O ensaio. O trabalho científico pode ainda assumir a forma de ensaio. É uma exposição metódica dos estudos realizados e das conclusões originais a que chegamos após apurado o exame de um assunto. Em nossos meios, esse tipo de trabalho é concebido como um estudo bem desenvolvido, formal, discursivo e concludente, consistindo em uma exposição lógica e reflexiva e em argumentação rigorosa com alto nível de interpretação e julgamento pessoal. No ensaio, há maior liberdade por parte do autor no sentido de defender determinada posição, sem que tenha de se apoiar no rigoroso e objetivo aparato de documentação empírica e bibliográfica. O ensaio não dispensa o rigor lógico e a coerência de argumentação e, por isso mesmo, exige grande informação cultural e muita maturidade intelectual. Além disso, o ensaio é problematizador, antidogmático e nele devem sobressair o espírito crítico do autor e a originalidade. Daí, muitos dos grandes pensadores preferirem essa forma de trabalho para expor as suas ideias científicas ou filosóficas. Eu consigo apresentar pré-resultados através de um ensaio, como eu acabei de dar o exemplo falando sobre as minhas pesquisas durante o meu mestrado e meu doutorado. Para que serve um ensaio científico? Vamos falar aqui um pouco da parte pedagógica e da parte instrumental. Primeira coisa, treinar a reflexão teórica com elaboração textual. Uma das grandes dificuldades que nós temos no ensino superior, na graduação, na especialização e até no mestrado e no doutorado, é a falta da prática da escrita. A falta da prática da escrita vem de longa data, inclusive da educação básica. Infelizmente, a gente trabalha pouco com a produção textual autoral. E a produção textual em que eu preciso aprender a fazer uso das citações. Como fazer uso de uma citação direta, de uma citação indireta, para que eu não caia no plágio. Eu não estou nem falando de ABNT, mas que eu consiga argumentar de uma forma lógica, coerente, sem me apropriar das ideias e das pesquisas de outros autores. Para isso que a gente usa a citação direta, a citação indireta, a citação de citação, se for o caso. Tem uma playlist só sobre citações aqui no canal. Então, treinar essa reflexão teórica, treinar esse senso crítico com essa elaboração textual. Também serve para você expor as ideias sobre um determinado tema e o seu ponto de vista. Então, obviamente, você vai escrever este ensaio e este ensaio, ele pode, inclusive, ser publicado. Afinal de contas, ele é uma base para qualquer produção acadêmica. Qualquer produção acadêmica, ela passa por uma revisão bibliográfica, ela passa pela pesquisa, pela leitura, e isso também, aqui também entra essa pesquisa, também essa leitura. Você pode, inclusive, publicar em jornais, revistas, blogs. A partir do momento que você está publicando, você está se colocando diante da sociedade. E é bacana, porque se você pretende ingressar no mestrado, se você pretende ingressar no doutorado, publicar ensaios também é uma estratégia para que você tenha a pontuação no seu currículo látis. Além de você se colocar diante da comunidade, além de você se colocar, se posicionar diante da sociedade e levar informação para essa sociedade, você também melhora o seu currículo, você também acrescenta ali alguns pontos. Por mais que ele não conte ponto, olha só, eu sei que muita gente vai me questionar, porque tem muito edital de mestrado que diz assim, produção, publicação em revista A, revista B, revista C, congresso internacional, eu sei, mas perante uma banca, a banca pode te analisar não de uma maneira fria, observando ali a classificação da revista, mas o seu envolvimento com a pesquisa científica, o seu envolvimento com a publicação, o seu envolvimento com a escrita. Então você já está demonstrando, quando você escreve, publica ensaios, você já está demonstrando que você tem uma certa familiaridade com a escrita, que é uma das grandes dificuldades que nós vivemos neste país. E é claro, principalmente, deixar de ser útil do Zap, porque afinal de contas ninguém aguenta mais fake news neste país. A gente precisa aprender a ler, pesquisar, desenvolver o senso crítico e publicar aquilo que realmente é, e não vozes da cabeça, sabe-se lá, da onde. Estrutura básica, para a gente já poder finalizar aqui. Qual é a estrutura básica? Primeiro, vamos tomar cuidado, porque depende de onde você vai apresentar, depende do que você vai fazer com este ensaio. Aqui é uma estrutura básica bem simples. geralmente se pede um resumo, e o resumo da BNT, aproximadamente 250 palavras. O resumo, como escrever o resumo passo a passo, tem vídeo aqui no canal, por falta de um, acho que tem dois ou três, bem objetivo, explicando o que você deve escrever no resumo, que a última coisa que você vai escrever é o resumo. As palavras-chave que identificam o seu trabalho. Na introdução, aí agora sim, você vai escrever a introdução do seu trabalho já apresentando o seu ponto de vista que vai ser que vai ser defendido ao longo do trabalho. Então você apresenta o seu tema, do que ele se trata, qual é o seu ponto de vista, o problema que você está investigando, o que você está discutindo, e depois vem o desenvolvimento. O desenvolvimento é o corpo do seu ensaio. Você vai dividir, você pode dividir aqui em capítulos ou não, depende do tamanho, depende da abordagem que você vai trazer, e você vai fazer uma análise e o desenvolvimento do tema com o uso de referências que confirmam ou refutam a sua tese. Então você pode, inclusive, apresentar autores que são contrários à sua tese e autores que confirmam a sua tese. Porém, você apresenta, se você for apresentar aqueles que refutam, você também precisa refutar aqueles que lhe refutam. E você não vai refutar aqueles que lhe refutam com base em vozes da sua cabeça. Você vai apresentar com base nas pesquisas das outras pessoas. Por isso que você está trazendo esse referencial. E a sua conclusão, na sua conclusão, você reforça o seu ponto de vista, você apresenta novamente, traz o seu problema, traz a discussão sobre o seu tema e reforça o seu ponto de vista. Para fazer as referências, você vai usar a NBR 6023 de 2018 ou qualquer outra norma que esteja presente na revista que você vai publicar ou na sua instituição. Mas via de regra, para montar as referências, a BNT 6023 de 2018 tem uma playlist completa aqui no canal explicando passo a passo de como fazer. Bom, a formatação, eu já falei, depende da instituição, se for uma revista, se for uma faculdade, depende da sua instituição, depende da finalidade, se você vai apresentar na sua faculdade. Então, a BNT básica, qual que é a BNT básica? Margem superior e esquerda de 3 centímetros, margem inferior e direita de 2 centímetros, tamanho da letra, ou é times ou é arial tamanho 12. Para citações diretas com mais de 4 linhas, se aplica o recuo no parágrafo e diminui o tamanho da letra, o recuo no parágrafo de 4 centímetros e diminui o tamanho da letra, geralmente, para 10. todas essas informações sobre citações, não se esqueça que tem uma playlist aqui com vários modelos, com vários exemplos e para montar as referências, eu já falei, a BNT 6023. Eu vou disponibilizar no meu site alguns ensaios acadêmicos prontos, então se você quer ver um ensaio acadêmico pronto, acesse o meu site icguedes.pro.br para você ver diferentes exemplos, fazer uma leitura e aí você tirar ideias para você fazer o seu ensaio acadêmico. Em relação à quantidade de páginas, não existe um limite mínimo e nem máximo. Geralmente, o ensaio, ele vai ter 10, 15 laudas, mais ou menos, sem elementos pré-textuais, direto resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Geralmente, uns 10, 12 laudas, aproximadamente. Tudo vai depender das orientações do seu professor e das orientações da revista caso você vá submeter o seu ensaio para uma publicação num jornal ou numa revista. Se você for publicar num jornal, por exemplo, quantas laudas vai ter? Duas laudas? 40 linhas? Depende do espaço que o jornal está ali oferecendo. se você vai publicar numa revista científica que aceita a publicação em formato de ensaio, você vai ver nas normas da revista quantas laudas ele permite, qual é o limite ou qual é o mínimo de quantas laudas ela permite. Então, por isso que é importante essa parte da estrutura, essa parte da formatação é importante ver nas normas da revista. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Eu gostaria de ouvir de você. Você já fez um ensaio? Foi fácil? Foi difícil? Está publicado? Se tiver, bota aqui nos links, bota aqui nos comentários. Vai ser legal porque isso vai trazer mais informação para a gente e vários outros exemplos de ensaios que a gente pode ler para se basear e para aprender a fazer um bom ensaio acadêmico, para aprender a fazer um bom ensaio científico. Eu quero ouvir de vocês se deu para entender, se não entendeu, alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários porque este vídeo só foi feito por causa dos seus comentários pedindo essas informações. Espero ter ajudado. Um forte abraço e até o próximo.